Alguns motivos para você bater corrente em um meio tão helicóptero do mal. Rainha das fuga, que some na neblina, se trumbar com a viatura. Então já vai dando aquela voadora no gostei. E se ainda não for inscrito aqui no bilão, sem mais delongas, roda logo esta bagaça. Rompinho de helicóptero, ela tem. Ela me perguntou, tu vai vir me pegar de que? Aí eu falei, vou te pegar de helicóptero. Aí ela dizia que ele editou, né? Então eu mandei um áudio pra ela. A XT, com certeza, é moto que vem com mais brindes na história das motocas comercializadas no Brasilzão. Além de vir com um escapamento extra, pra roncar igual um helicóptero águia. Comprando esta batedeira de corrente, você ganha de brinde também uma cadeira de massagem. Esta moto treme mais que vara verde em ventania. Olha, batendo corrente. Meu Deus do céu. Nossa, deixa o like aí, galera, que eu vou ter que comprar outra relação pra moto. E já pode comprar uma loja de parafusos junto, porque a batedeira vai deixar metade deles pelo meio do caminho. Que isso, mano? Porra de modessa. Farol frigideira. Se você conseguir comprar uma meiautona do modelo 2005 ao modelo 2009, você ganha de brinde uma frigideira. O farol destas XT esquenta tanto que dá pra fritar o ovo naquela bodega. Tinha moto que até chegava a derreter a lente do farol. Se o dia estiver muito frio, é só colocar a mãozona lá, que esquenta mais que aquecedor de punho em BMW. Mas se sua XT for do modelo 2009 para cima, ela já não vem com o opcional farol frigideira aquecedor de punhos. Carinagem da estrela. Carinagem da XT só pode ter sido produzida pela estrela. A bagaça é de plástico e risca até com o atrito do vento. Puxa e amarra. Se quisesse fazer o negócio de plástico, devia ter usado o mesmo plástico resistente do Nokia Tijolão. Que aí pelo menos não ia ficar toda arriscada. Parecendo que tem uma família de gato dormindo em cima da moto na garagem. Moto de ladrão. De coração. A Disney desde cedo, ensinou para as novinha, que o príncipe ia chegar em cima de um cavalo de troia branco. É aí que os donos de XT saem na vantagem. E se não roubarem seu coração, pode procurar o celular no bolso, que não vai achar nunca mais. A Yamaha quando lançou a meiota, tinha que ser processada por colocar em risco a segurança pública. A moto parece que foi feita e desenvolvida exclusivamente para dar fuga em segundos. E não é à toa que ela é presença confirmada em qualquer blitz que estiver pelo caminho. Num único com a escada, dá conta de uma arrancada destas. Além de ter um torque de um trator, essa moto se bobear sobe até em parede. Autonomia. A XT é a famosa moto, segura na mão de Deus e vai. E se você está se perguntando por que segura na mão de Deus e vai? Aqui está a explicação. Além do tanque de combustível ser pequeno, com apenas 15 litros para colocar petróleo. A moto não tem marcador de combustível. Oxi! Ou seja, tendo em vista que o meiotão faz 20 quilômetros por litro, andando de boa numa média de 100 por hora. Se você estiver em uma viagem longa, quando a luzinha da reserva acender... E a gasolina está acabando! Você já pode começar suas orações, para que o próximo posto apare... Caralho, mano, que bosta! Isso antes de acabar o petróleo do meiotão. Segura na mão de Deus! E aí? Que bosta, velho! Eu não sabia que moto... Meu Deus, velho! E aí? E aí?